Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui pro canal E vocês devem tá querendo me matar, né? Tenho certeza Bom, primeiro eu tô querendo matar essa pessoa do carro Sumiu, hein Adolino? Gente do céu, eu tirei aí uma semana, né? Porque a gente postou vídeo na segunda, fez uma semana Ou duas Não, uma semana, tá louco? Você acha que eu sou tão irresponsável assim? Umas duas semanas, hein? Nossa, eu tô reparando que parece que você engordou nessas duas semanas Ai, ai, gente do céu Ó, um monte de gente me chamando lá no Instagram Deia, tá tudo bem? Deia, aconteceu alguma coisa com vocês? Gente, graças a Deus estamos bem, não aconteceu nada Só que a gente chegou de viagem e aí assim Vocês sabem como é que é mulher, né? A gente quer colocar tudo em ordem E aí eu já cheguei te fazendo mala, aquela loucura toda E sabe quando bate aquela canseira, aquele cansaço pós-viagem? E aí, como é a última semana aí de férias do Davi, né? Aí eu falei, não, vou tirar essa última semana, ficar mais relax, né? E aproveitar o Davizinho, aí ele assistiu um monte de filme, vídeo aqui O senhor platinado teve que voltar a trabalhar com força total, né amor? Com força total, verdade Ficou aí uns dias sem trabalhar, que a gente foi lá pra Marília Os dias aprazados, né? Aham, então aí assim, eu até tinha acho que um ou dois vídeos gravados Só que daí atrasou pro Robson poder editar, né? Que ele tava trabalhando, tudo Mas gente, foi isso mesmo, demais tudo certo, graças a Deus Só aquela pausa pra dar um descansinho Sabe quando você fala assim, não, não vou ficar mexendo o celular Não vou ficar gravando, rede social Vou ficar um tempinho off E foi isso que aconteceu Mas não deu mais tudo certo Conta aí pra mim como é que vocês estão Como que vocês passaram esses últimos dias Vi todos os comentários que todo mundo gostou da viagem, né? Lá de Marília Do pós-viagem também Que a gente abriu os presentes aqui em casa Mostrei tudinho aí pra vocês E é isso Me conta aí, comenta aqui embaixo Se você curtiu mesmo, acompanhar a viagem lá com a gente Foi bem legal, né? Foi muito bom, né? Deu pra rever a família lá, né? O pai, a mãe A irmã do Adeline Minha cunhada, né? Minha sogra Minha avó Meus tios A avó Tudo, né? A Bisa lá quando a gente foi lá visitar O tio Alex É isso aí A avó Elsa E logo, se Deus quiser, a gente tá lá de novo, gente Visitando eles Dessa vez Nome de Jesus aí vai acalmar essa onda, né? De Covid E a gente não vai precisar ficar dois anos Sem ir pra Marília visitar o pessoal É, com certeza Então é isso, gente Começando mais um videozinho aqui pra vocês Conversando um pouquinho aí E vou contar pra vocês Que, ó, gente Não fiz nada Nada mesmo, viu? Quando eu falo Eu não fiz nada nesses últimos dias Olha lá Olha a penca de Tupperware Lembra que eu contei pra vocês Eu falei assim Gente, o dia que eu for arrumar O armário aqui Eu vou mostrar tudo A gente vai arrumar junto Você não arrumou ainda? Não arrumei Porque eu prometi pra elas Que eu ia mostrar o dia que eu arrumasse Tá vendo? Boa essa, hein? Tá vendo? É uma boa saída essa, né? Ai, gente Dizel Davizinho tá ali Hello, Davi Davi tá aqui brincando já com? Boneco novo Boneco novo Que ele comprou com o dinheiro Que o tio Alex deu pra ele, gente Esse boneco Olha aí É a Viúva Negra Davizinho queria muito um boneco desse Isso traz memórias daquela vez em Budapeste Que vem Como é que é? E tem um Power Fx Que pode falar Que pode falar, né? Ó o cabelo Vocês veem que ele ainda tá de pijama Viu, gente? Vamos apertar todas as falas aqui Desenha esse arpão aqui Viúva Negra Preparada E aí, gente Esse ele comprou com o dinheiro Que o tio Alex deu pra ele De presente Valeu Manda um beijo lá pro tio Obrigada, tio Você gostou? E vem com vários acessórios Depois eu vou Falar pra ele gravar um vídeo Com o Robson Mostrando todos esses acessórios aí Esses bonecos Porque o negócio O aparelho que vem nessa Esse boneco ali Ele acopla em outros Então é super legal Dá pra escutar várias falas aí Muito, muito top Então é isso, gente Tô aqui esperando o platinado O que que eu tô querendo, vida? Tô querendo um doce Ó, gente Eu já tava assim, ó Com uma preguiça cozida, né? Eu acho que eu fico cozida Por causa do calor Tava muito, muito calor Esses dias Verdade, né? Que onda de calor Recorde, gente E aí As mulheres aí vão me entender Aí depois de acho que Dois, três dias Que eu cheguei aqui em Cascavel Eu fiquei menstruada E aí a minha cabeça Eu não aguento, né? De tanta enxaqueca Até por isso Que eu não soltei vídeo antes Porque eu ia gravar um vídeo Só que eu tava com Tanto, tanto enxaqueca Que eu acabei que não gravei E tava um calor Que parece assim Que É igual aquele meme, né? Tipo Nossa, o calor As pessoas ficam animadas Eu Eu No calor Tipo, derretida, né? Tava muito, muito quente Tava fazendo Muito forte, né? Nossa, em Foz, né? Tava 41, gente 41 A gente tava vendo o Lucas lá Amanda postando 41 Aqui acho que chegou A fazer uns 39, né? Por aí Tava muito quente E aí na cidade de vocês? Quantos graus fez aí? Deixa nos comentários Que a gente sabia aí Com saudade do frio, viu? Eita, bateu uma saudade do inverno Comenta aqui se vocês preferem Inverno ou Verão Eu prefiro o inverno com certeza Eu acho que eu nunca Eu nunca ia falar isso Mas que saudade do inverno, viu? Eu tô morrendo Eu prefiro o calor Você prefere o calor? Eu prefiro é o inverno Então, gente Antes de eu arrumar o armário, né? Agora aqui já é de tarde Esperando excelentíssimo aqui Dá um jeito de arrumar um doce Pra mim comer Vamos lá Vamos arrumar um doce Sabe quando Depois do almoço Bate aquela vontadezinha assim De comer uma sobremesa? Vamos lá pegar um quilo de açúcar Ali embaixo Ô, vida Como é que é? Casa de ferreiro Espeta de pau Espeta de pau É tipo isso, viu? Com certeza É, eu preciso, gente Fazer um bolo Só que Não tem os ingredientes aqui agora E aí vai demorar muito E aí o Robson tem que trabalhar Então ele que Arranja um doce aí Pra nós comer, né? Um doce pronto Um doce pronto Açúcar Açúcar Ai, ai Ó, isso que dá Nós ficamos muito tempo Sem aparecer A hora que a gente aparece Você quer colocar Tudo assunto em dia Meu Deus Sete minutos Já tem vídeo Já tem pessoa pulando Mas você pulou o vídeo aí, né? Ai, ai Então é isso, galera Vou Vamos dar um pulinho Acho que ali no Rimonato Que é mais perto Pra poder ver se tem Algum pedaço de bolo Alguma coisa lá Pra gente comer agora Nossa, com esse calor, né? E aí eu vou Arrumar o armário E vou mostrar pra vocês Tá bom? Não vou fugir hoje Prometo Então, se você tá chegando aqui agora Já se inscreve aqui embaixo Já deixa o seu like E se embora pro vídeo Vamos lá, galera! Gente, dá uma olhada nesse carro Que carro mais lindo Meu Deus Que carro que é, vida? Ah, é um caminhonete Eu vou até dar um resinho Aqui, ó Pra vocês verem a frase dele É tipo um Hot, né? Parece um Hot Wheels Parece um Hot Wheels, né? Igualzinho um Hot Wheels Que lindo, né? Que lindo, né? Que lindo, né? Que lindo, né? Hot Wheels Música E em casa já, fomos lá no mercado, peguei o que a gente vai tomar agora de café da tarde. Um guaranazinho, íamos fazer café? Íamos, só que tá muito calor, apesar que deu uma refrescada agora, né amor? Vai dar uma refrescada boa. Vou mostrar ali fora já já pra vocês, mas tá bem fresquinho, tá até parecendo que vai chover, até nublou um pouco. E nós vamos o que? Estrear minha toalha nova, gente. Toalha que eu ganhei da minha tia, que lembrando que é ela que faz, viu? Vida, você tá precisando cortar o cabelo, misericórdia. O cabelo? Jesus Cristo! Tá nem me enxergando mais. Socorro, gente! Que selva é essa? Deixa eu virar aqui pra vocês verem a toalha, gente. Ai, que linda! Confesso que eu tava guardando pra um dia especial? Tava, mas todos os dias são especiais, né? Então vamos usar, tem que usar, como é que é aquele negócio de ficar guardando xícara, copo, pra visita, gente. Não, a gente tem que usar tudo, viu? Então já vou usar aqui minha toalhinha nova, vou mostrar pra vocês. Tchan, tchararã! Vamos ver. Essa Beth acertou no tamanho, hein? Vamos ver, Beth. Vamos ver, hein? Gente, ela fez de olho, vocês têm noção? Que ela mediu... Olha que perfeito! Caramba, hein? Tá certinho no tamanho da... Do beral da toalha, né? É! Olha lá! Melhor que a nossa! Nossa, gente! Ó, certinho aqui no tamanho, sabe? Mas... Da hora! É, qualidade de Cristina Pereira Artesanatos, né, querida? Cristina Pereira Artesanatos. Nossa, é muito top, viu? Legal, hein? Olha que coisa mais linda, sério, eu tô apaixonada. Ficou muito, muito, muito certinho, gente. Olha aí, Beth. Ela tava com medo, que ela falou pra mim, dê, acho que não sei se vai servir, hein? Mas olha, ficou muito perfeito. Nossa, acho que eu vou até comer mais, viu, depois dessa. Aê, agora com a ring light ficou... Oi, meu amor! Eu dei uma luz aí, ó. Deu a luz, Ida? Deu a luz agora. Olha, não, sério, eu amei demais. Deixa eu mostrar de pertinho todos os detalhes pra vocês. Chique demais, né? Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês o que que a gente pegou, ó. Pegamos uns mini pastéis, só um pouquinho, porque o Davizinho que queria, já tá até aqui comendo. E um quindim, gente, eu amo demais quindim. Peguei um, o Davi escolheu um mousse de chocolate. E pegamos esse bolo aqui, que era o que a gente tava com vontade de comer, ó. Um pedação, e eu achei com preço muito bom, ó. R$6,34, bem grandão, ó. E tá super pesado. E olha aqui, tá até vazando o leite condensado da embalagem. A hora que eu abrir, eu vou mostrar pra vocês. E um guaranazinho aqui pra gente tomar. E o seu platinado, gente, ele não desgruda mais desse copo. Top, hein? Não, se duvidar, até café da manhã ele tá querendo beber nesse copo, viu? Muito bom, ele, você joga o gelado aqui dentro, ou quente, né? Aí você pega aqui e tá normal, ele não passa a temperatura pra fora. É, não soa, né? Não soa, não esquenta. É muito legal, mas tá dando briga já esse copo aqui, viu? E mantém gelado, né, o que você coloca aqui. Ele e o Davi, o Davi até água que tá tomando esse copo, vê se eu aguento isso. Bom, leite condensado, parece que não tem, né? Ó, dá uma olhada nisso. Deixa eu ver. Eita, mas... Ó, olha isso. Pouco leite condensado, né? Pouco, né? Olha aqui, até... Gente! É coco com leite condensado, né? Olha aí. Meu pai amado, é coco com força, viu? Coco com força. Leite condensado, ó. Gente, é muito, muito macio. Você viu quanto custou? Seis pila? Seis pila, mostrei pro pessoal aí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha o meio desse bolo. Ele parece um pudim até, não sei nem... Que maravilha, hein? Nem explicar, muito top. Muito top, hein? Vamos provar aqui e ver se é bom, né? Acho que eu já vou provar, né? Ver se é bom, porque tá todo mundo esperando ver se é bom. Veja aí. Preciso nem falar, né? E eu falei pra vocês que eu ia mostrar como é que tá o tempo, né? Dá uma olhada. Eu acho que tá até ventando bastante aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês que o tempo deu uma fechada, tipo meio nublado. E tá ventando muito. Tá o maior ventão. Gente, eu vou começar a dar uma organizada aqui, nesse armário. Tá bem claro aí pra vocês, porque eu liguei o ring light aqui, ó. Porque como já tá meio escurinho, né? Mas deixa eu mostrar aqui. Peraí que eu tô sentando. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como é que tá. Esse lado aqui, parece que tá bagunçado? Parece, mas é uma bagunça organizada onde eu me acho, sabe? Ali tem os pratinhos de sobremesa, potinho. Aqui são... Deixei mais aqueles potes que não é tapoar. Aqueles que eu uso mais dia a dia mesmo. Aí ali tem uma árvore de tererê, que ela ainda tá lacrada, aquela lá. Ali aquela boleira de colocar bolo, né? Doce. E as travessas de vidro. Então ali eu deixei assim. Agora aqui, o que que eu fiz, ó? Lá no fundo, eu coloquei o liquidificador na frente à batedeira. Porque ali no cantinho é bom, né? Que cabe tudo eles. E como não tem essa divisória daqui, então eles cabem de pezinho bem legal, ó. E agora, eu já passei um paninho ali. Passei com álcool. Álcool tá até ali atrás, ó. E eu vou organizar aqui, ó. Colocar tudo dessas tapoar ali dentro. Vou deixar esse cantinho aqui só pra tapoar legítima. Tapoar de raça verdadeira. Vou colocar aqui. Ah! E teve várias meninas me chamando no direct. Inclusive, uma lindona aí, seguidora nossa aí do canal. Ela comentou comigo, ela falou, dê isso daí, não é tampa de micro-ondas. É uma tampa de uma tigela batedeira. A batedeira, se eu não me engano, ela é parecida com essas daqui. Só que ela tem tipo uma alça. Me corrijam aí quem entende. A avó deve saber aí qual que é a batedeira. E aí, você encaixa aqui e aqui você consegue apoiar a colher, apoiar a espátula que você estiver fazendo, sabe? Mexendo na tigela. Então, ela é uma tampa de batedeira. Vou até guardar essa tampa, porque se caso a avó precisar lá, né? E for de alguma tigela e tal, tá aqui em casa. Porque a tigela eu não tenho. Então, se a avó for usar, eu tenho ela em casa. E aí, 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 eu tenho ela em casa. E ficou assim, ó, coloquei tudo aqui meio empilhadinho, as únicas que tem tigela dentro é essa rosa e a verdinha, porque daí o resto, né, é melhor deixar sem encaixar uma na outra, pra poder ficar visivelmente fácil e eu saber o que eu vou usar no dia a dia. Então, eu só empilei assim, mais ou menos, lembrando que a Tupperware nunca é bom deixar a tampa, tipo, torta, sabe, uma jogada em cima da outra, pra ela não deformar. Então, deixei assim, ó, ali dentro daquela tigela grande, eu deixei aquelas forminhas e as duas colheres, né, aquela, a pazinha pegadora e a outra de mexer. Antes de eu ir lavar a minha louça, deixa eu compartilhar com vocês a saga do lírio, gente, vocês lembram o lírio que a minha sogra me deu, né, o dia que eu vim embora. Ali, gente, tá até molhadinho, porque eu acabei de jogar um pouquinho de água nele. Deixa eu falar pra vocês, ó, sabe o que que eu tô percebendo? Que ele não tá gostando muito de ficar aqui na mesa, eu já tentei vários dias, e aí, o que que tá acontecendo é o seguinte, ele fica bem caído. Inclusive, a minha tia falou que ele precisa de água um dia sim, um dia não. E isso eu reparei que sim, que ele gosta mesmo, só que ele tá bem murchinho, ó, mesmo aguando ele certinho, já tentei dar um espaço também de dois dias, percebi que ele tava ficando mais murcho ainda, então eu tô aguando um dia sim, um dia não, um pouquinho de água. Só que eu reparo que o lugar que ele fica melhor é lá no cantinho, é lá no cantinho da sacada. Só que de manhã, como bate muito sol lá, o que que eu faço? Aí eu coloco ele pra cá, e depois eu volto ele lá, e aí ele fica melhor. Só que, ó, hoje não teve jeito, viu? Hoje ele tá bem murchinho, eu não sei se eu vou tentar trocar ele de vaso. Me deem dicas aí, me falem aí o que que vocês acham que ele tá precisando, ó, porque ele tá muito murcho, gente. E eu tô aguando ele todo bonitinho, certinho, não sei se eu não tô sabendo cuidar, viu? Mas eu tô até com dó, com pena, ó como é que ele tá. Ontem ele tava bem erguidinho assim, hoje ele já tá desse jeito, bem murchinho. Ó, ele tava até preso, tá vendo? Porque senão ele vai despencando, depenando. Agora as outras bonitas aqui, ó, olha como tá grande a peperone, olha aí, olha que caixão que ela tá aqui, que caiu. E ali, a jibóia, ó, deu super certo, né, a rega invertida aí, nos dias que eu fui viajar, até saiu o jabroto novo. Mas o lírio aqui tá meio estranho, tô preocupada. Comentem aí, me deem dicas, quem tem lírio, o que que eu faço com ele. I will carry you home, I will carry you home. When you got nowhere to go, I need you to know, I will carry you home, carry you home. I will carry you home. I will carry you home. When you got nowhere to go, I need you to know, I will carry you home, carry you home. I will carry you home. I will carry you home. When you got nowhere to go, I need you to know, I will carry you home, carry you home. When you got nowhere to go, I need you to know, I will carry you home, carry you home. E isso sim, né, é sinônimo de paz, tranquilidade, saber que amanhã cedo vou acordar com essa pia limpa, gente. A gente tinha muita louça, porque tinha um resto ainda de louça do almoço, né, e com esse calor, pelo amor de Deus, haja copo. Eu não sei se na casa de vocês é assim, mas aqui, ó, respirou, vai beber água é um copo. Nem perdi até as contas de quantos copos que tinha. E agora, vou ajudar o bebezinho ali tomar um banho, né, meu amor? Tá achando que vai escapar do banho, né? Não vai não, viu? Tá ali jogando, joguinho, mas vamos tomar banho. Deixa eu ver a cor desse pé. Meu Deus do céu, que pé sujo. Tomar um banho. E eu vou aproveitar, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi um vídeo mais curtinho aí, mas foi o que eu fiz hoje, né, durante a tarde aí. Mostrei pra vocês arrumando todo o armário. E, como falei, agora eu vou ajudar o Davi a tomar um banho. Porque aqui já está a noite. Parece que não, mas as horas passam voando, né? Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí o meu pequeno sumiço, né? Mas estamos de volta. Já deixa o seu like aqui. Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Muito, muito obrigada pela companhia de mais um vídeo. Um grande beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho